Nessa noite, o Flávio Jaqueline vem entregar o que tem de mais bonito um para o outro. Segura a mão dela, por favor. Eles vêm entregar. Alguém como você e tudo que você conhece, como você fala. Você sabe que eu posso usar alguém, você sabe que eu posso usar alguém, você sabe que eu posso usar alguém. Você sabe que eu posso usar alguém, você sabe que eu posso usar alguém, você sabe que eu posso usar alguém. Eu pergunto a vocês, é direito e espontânea vontade que estão aqui? Prometem amor e sinceridade que têm um ao outro? Estão dispostos a receber com amor os filhos de Deus nos confiar? Eu quero nesse momento abençoar o nome de vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que os declarar marido e mulher. Pode beijar a noiva agora, acabou. Que você tenha que fazer com amor? Eu espero que eu tenha esperanças fazer com amor. Pai, do Filho e do Espírito Santo que os declarar marido. Someone like me Someone like me Somebody Someone like me Somebody Someone like me Somebody Someone like me Somebody Somebody